E aí pessoal, seja bem-vindo, eu sou Fabrício Augusto e você está assistindo agora o canal Checkpoint Gamer. Vamos jogar aqui em primeira mão e oferecer para vocês as primeiras impressões do jogo Rayman Legends versão demo. Rayman ou Rayman, sinta-se à vontade para chamar o nome do jogo do jeito que você achar mais agradável, ok? Vamos começar aqui um novo jogo, já deixo já de antemão que Rayman Origins foi um jogo do qual eu apreciei muito, então eu estou esperando muito deste jogo. Eu estou esperando no mínimo a diversão e o capricho que foi dado no jogo anterior, que é o Rayman Origins. Essa versão aqui promete ser ainda mais divertida e segue a mesma fórmula do jogo anterior, ou seja, você vai ter aí uma campanha, podendo escolher entre quatro personagens e ele também possui um modo multiplayer, não é um multiplayer online infelizmente, mas é um modo multiplayer que permite que você jogue com até quatro jogadores no mesmo console. Então você pode jogar com quatro jogadores de modo cooperativo, ou pode jogar como se fossem adversários, certo? Interessante. Esses cebolinhos aqui para fora. Antes não tinha isso no jogo anterior, então um pouquinho mais de interação aqui no cenário, espero que a gente possa ver. E falando em cenários, o jogo continua belíssimo e, na minha opinião, está ainda um pouquinho mais belo do que o jogo anterior. Provavelmente eu devo comprar esse jogo, sim! Pressione o IB para fazer cutucar a criatura no olho. Interessante. Agora você também interage em profundidade. Aqui você faz cócegas do inimigo. Eu não sei qual é o objetivo, mas... Ah, já descobri. Mantê-lo ocupado por um tempo. Vamos prosseguir. Bastante interessante. Este elemento de profundidade foi usado no Paper Mario. De Nintendo Wii. Também era um elemento interessante. E agora? O que fazemos? Ah, tem que bater no cara para entrar. Pessoal, estou vendo aqui, você pode ter percebido também, um capricho ainda maior nos gráficos. Os Lomens aqui continuam da mesma forma. É, esse vagalumezinho aqui, você vai ter que interagir com eles o tempo todo. E ele é que corta as cordas. Às vezes a corda fica pendurada para te dar acesso a outros lugares. Está vendo aí? Como eu fiz agora. Os inimigos também podem aparecer aí, das plantinhas. E agora? Pressione LB ou RB para girar. Mas é só. Aqui as famosas passagens secretas. Nossa. É que agora está um pouquinho mais complexo. Parece que não ficou complexo. Parece que não ficou complexo. Tranquilo. Ferrou de vez. Super tranquilo. É, parece que o jogo está mais inteligente, pessoal. Isso é bom, porque... No outro Highman, eles abusavam de elementos para você conseguir todos os itens. Alguns contra o tempo, né? Então tem que ficar correndo muito. E eu não acho muito interessante. Eu prefiro... É... Uma jogabilidade onde você tem que usar um pouquinho mais de raciocínio. Um pouquinho mais de lógica. O mais divertido. Ai! Me lasquei. Tá vendo? Aqui é melhor você cortar as duas cordas primeiro. Para depois prosseguir. Eu vou lá ver o que que tem. Aquelas outras carinhas do outro jogo lá. Ó. Faltam três. Ela ferrou. Tem que pular em cima? Não, é. Tranquilo. Tá mais ou menos tranquilo, né? Tá mais ou menos tranquilo, né? O presente movimento, tá? Beleza. É pessoal O jogo tem potencial Para ser melhor do que Remem Origins Então vamos ver se ele vai conseguir Realmente ser melhor do que Remem Origins Nesta fase aqui Eu não gostei muito da música As outras músicas são melhores Mas enfim O jogo tem potencial Eu espero que vocês tenham gostado Deste gameplay rapidinho Para você conhecer O demo está disponível na Xbox Live Tem algumas fases aqui Para você testar o jogo Eu não vou jogar todas logicamente Mas essas são as primeiras impressões Que tivemos Um excelente jogo assim como seu antecessor Que vale a sua compra Eu fico por aqui Aquele abraço E tchau tchau E não se esqueça No final de semana E no sábado Programa semanal Semana em resumo Tchau tchau pessoal E no sábado E no sábado E no sábado E no sábado